Olha! Seja sugestões, manda no Instagram do 4Coisas, com o 4 numeral no lugar do A. Manda um direct pra mim, é lá que a gente faz a pauta desse canal. Assim como recebi várias vezes, essa entrevista estarrecedora, essa entrevista incrível, essa entrevista inacreditável do J.J. Abrams, quando ele fala sobre ter um plano. O J.J. Abrams é conhecido como um cara que inventa mistérios que ele mesmo não sabe resolver. Isso é o jeito dele trabalhar. Quando ele pegou Star Wars, e no episódio 7, no Despertar da Força, ele jogou várias pistas de coisas que poderiam acontecer, várias ideias de tramas, de mistérios, que foram totalmente ignorados pelo diretor seguinte, o Rian Johnson, A gente viu que alguma coisa estava errada nessa trilogia, que acabou de maneira atabalhoada, confusa, apesar da boa bilheteria. A trilogia sequel de Star Wars foi uma confusão do início ao fim. Por que o J.J. Abrams tentou explicar? Ele diz o seguinte, que a princípio eles tinham pensado em uma espécie de revezamento criativo. Cada autor ia pegar a história de onde o outro parou e continuar do seu jeito, respeitando o que tinha sido estabelecido antes. Bom, quando o J.J. Abrams faz a história dele, ele passa para o Rian Johnson, que olha aquilo e fala assim, isso aqui eu vou aproveitar, isso aqui eu não vou aproveitar. Por exemplo, enquanto dá Ray com o Luke, ele teve que usar. Já Snoke, ele foi, descartou. E depois ia bater no Colin Trevorrow e o Colin Trevorrow ia continuar a história do jeito dele a partir do ponto que o Rian Johnson estabeleceu. O Colin Trevorrow chegou a escrever um roteiro, mas ele entrou em problemas criativos, conflitos criativos com a Lucasfilm, principalmente porque ele queria mudar uma coisa que o Rian Johnson tinha estabelecido, que era a morte do Luke e a sobrevivência da Leia. Quando a Carrie Fisher faleceu, ainda faltava um ano para Os Últimos Jedi chegar no cinema. E o Colin Trevorrow queria reescrever o roteiro. O que ele queria fazer? Ele queria inverter como eles tinham a possibilidade de usar o Mark Hamill no terceiro filme, mas não tinham mais a possibilidade de usar a Carrie Fisher, ele queria inverter. Ele queria matar a Leia naquela cena da explosão da nave, mas salvar o Luke, para o Luke ser aproveitado como inspiração para a rebelião no último filme. Só que o Rian Johnson foi completamente reativo a essa ideia, falou que não ia mudar nada do que ele tinha feito, que não ia fazer reshoot, e aí rolou essa confusão, Colin Trevorrow saiu, e a Caitlin Kennedy correu para o J.J. Abrams pedindo para ele terminar a história. J.J. Abrams não queria terminar essa história a princípio, mas quando ele pega para fazer, quando ele assume o timão de Star Wars, ele pega o que ele tinha pensado lá no primeiro filme e tenta recuperar aquilo, modificando algumas coisas que o Rian Johnson já tinha estabelecido em Os Últimos Jedi. Ou seja, a colaboração criativa acabou não sendo nem um pouco colaborativa. Em Star Wars, na sequência, cada um fez o que quis, cada um seguiu o rumo que queria, mesmo apontando claramente para cá, quem pegou foi para cá, e isso, obviamente, atrapalhou a história. E o que o J.J. Abrams fala nessa entrevista? Ele diz que ele trabalhou muito com séries, e nas séries, você tem um plano original, e muitas vezes, esse plano original segue rumos inesperados, às vezes troca o roteirista, às vezes um personagem que era para durar um episódio, ele dura a temporada inteira, as coisas mudam, porque a audiência vai comandando muito, e você tem esse plano modificado, no decorrer da história. A gente tem o Vince Gilliam, por exemplo, planejava matar o Jesse Pinkman, em Breaking Bad, na primeira temporada, e ao ver a química que ele tinha com Brian Cranston, resolveu estender o personagem até o fim. O showrunner de Lost, o David Lindelof, falou várias vezes também, que Lost era para ser muito menor do que foi, que houve uma pressão do estúdio para esticar a série, para faturar mais, e isso prejudicou a história. Então isso acontece, ter um plano, não significa que esse plano vai ser levado a risco até o fim. Só que o J.J. Abrams fala o seguinte, que ele aprendeu com o tempo, e aí Star Wars é parte desse aprendizado, ele aprendeu que é melhor ter um plano, do que não ter plano nenhum. Então o que ele admitiu com essa frase? De que quando Star Wars, episódio 7, foi feito, ele não tinha plano nenhum. Ele não estabeleceu nada a longo prazo. ele criou um monte de fechaduras que não tinham chave. E que talvez fosse impossível de abrir, talvez fosse impossível de abrir, e passou para frente o filme, sendo que o próximo diretor não estava nem um pouco interessado em abrir essas fechaduras. Ele ignorou tudo o que pôde, e só ignorou o que não dava para ignorar. E construiu uma narrativa completamente diferente, indo para outro lado, que aí você pode gostar, você pode não gostar, pode te agradar, pode não te agradar. A questão de gosto está fora da mesa. O que está na mesa é a falta de coordenação entre as equipes criativas. Coisa que, claro, não aconteceu nas outras trilogias, que estava tudo na mão do George Lucas. O George Lucas vende a Lucasfilm, e a coisa vira a terra de ninguém. A Kathleen Kennedy assume a Lucasfilm como presidente, e ao invés dela manter essa conexão entre os três filmes, e manter esses roteiristas trabalhando em equipe? Não. Autoriza que cada um siga seu rumo e faça o que quiser, que no final vai dar certo. Ainda assim, é bastante curioso que o J.J. Abrams assuma algo que a gente está falando há anos aqui, nesse canal. Que o problema é planejamento. O problema de Star Wars 9 trilogia é planejamento, não tem um plano. É tudo feito ao sabor do vento. É tudo à deriva. Aí não tem como dar certo, não tem como ter uma unidade narrativa. Que cada personagem age de um jeito em um filme. Isso acontece demais. Fora que personagens largados, o coitado do Finn, que ele tira o capacete de Stormtrooper, e o arco dele acaba. A partir daí ele fica três filmes orbitando. Ele fica três filmes rodeando em volta da Rey. Sem fazer nada. Sem ter uma evolução nenhuma. Mas voltando ao assunto, o J.J. Abrams assume que realmente ele não sabia o que estava fazendo. Ele não tinha um direcionamento, não tinha um plano, porque ele sabia que ia mudar, então não vou fazer nada. Ele vai mudar, então não vou perder tempo fazendo plano. E que agora ele aprendeu que não é a melhor maneira de fazer as coisas conforme a gente estava avisando durante todo o período dessa trilogia. E é isso que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Estarei de volta em breve com outro assunto da cultura pop aqui no 4 Coisas. Depois da vinheta vão aparecer vídeos para você continuar ligado no nosso conteúdo. Escolhe um, fica mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho